Aqui é o André do suíte em Brasil, é com muita tristeza que eu faço esse vídeo, mas eu tô bastante estressado ultimamente por toda a situação que tá acontecendo aí, a vacina que chega não chega, como eu não sou canadense eu vou demorar mais um tempo pra poder tomar vacina, bom, meus familiares no Brasil ficam brigando pra não tomar vacina, isso me preocupa bastante, então, enfim, tá meio chato as coisas comigo e eu não tô tendo motivação pra ficar fazendo vídeo, geralmente eu gosto de fazer vídeo de review, de discussão e etc, mas eu não tô nessa vibe de fazer vídeo ultimamente por causa desse monte de problema aí que tá acontecendo, tá? Então, pra eu conseguir relaxar, eu vou criar conteúdo com coisas que me relaxam, certo? Então eu vou trazer gameplays aí nas próximas semanas, isso não significa que vai virar um canal de gameplay, não, eu vou continuar trazendo reviews e outros tipos de conteúdo é que eu preciso dar uma relaxada, eu preciso acalmar um pouco a cabeça e se eu não fizer isso, se eu não mudar o conteúdo, o canal vai simplesmente morrer o canal vai ser deletado, ele vai sumir, porque eu não vou conseguir ficar produzindo vídeo e aí quando você não produz vídeo, você sabe que o YouTube deleta seu canal ele deixa de existir, o YouTube some com notificação, com tudo Então, pra eu poder continuar gerando conteúdo pro canal, eu vou dar uma mudança aí nas próximas semanas, tá? Então eu vou trazer vídeos de jogos que me relaxam, talvez eu faça uma série do... Sei lá, talvez eu resete meu save do Animal Crossing e comece uma série de Animal Crossing no canal, eu pretendo trazer Animal Crossing, Star do Valley, Story of Seasons, tá? Esses jogos assim que são todos relaxantes, que não tem muito estresse, seres skylines, coisas desse estilo, tá certo? Então eu peço desculpa aí pra você que gosta do conteúdo mais de review e etc Mais uma vez, isso não significa que esses conteúdos vão deixar de existir, eles vão continuar existindo Só que nesse momento eu preciso dar uma aliviada no meu estresse Eu já tava quase pronto com a review do Trials of Cold Steel 3, mas eu não tava tendo mais motivação pra jogar ele, porque ele é um jogo de RPG bastante intenso e você precisa de foco pra jogar esse tipo de jogo e eu não tô mais tendo foco ultimamente É muita coisa na minha cabeça, sabe? Principalmente com a minha família no Brasil, que é... Enfim, tá? O governo atual do Brasil ferrou com a minha família Viraram loucos que ficam saudando o governo como se fosse Deus E isso me irrita muito, né? E aí agora não quer tomar vacina porque a vacina não funciona Embora já tenha teste provando que funciona, mas tudo bem Aí já viu, né? E minha família não é da mais nova Meus pais são bem idosos já Então é claro que isso me preocupa bastante Então... E meu irmão tá no Brasil também Meu irmão que mora nos Estados Unidos Ele tá lá no Brasil com a minha família O meu irmão também tava com alguns problemas recentemente Então é claro que tudo isso acaba me afetando Fora o relacionamento com a minha namorada aqui também Que não tá aquelas coisas Então... Enfim Eu vou fazer vídeos pra relaxar, pra dar uma calmada Então a partir de amanhã Tá? Vocês vão começar a ver vídeos mais desse estilo Fugindo um pouco aí do normal do canal Mais uma vez peço desculpas E a gente se vê em breve Valeu, falou, um abraço Até a próxima e fui!